Olá, e eu voltei para falar do Chile. Eu nem acreditei quando fui procurar um vídeo nesse canal e não tinha nada falando sobre os vinhos chilenos, das regiões, dos vinhos, as características desse país tão importante na produção do mundo do vinho e que nós amamos tantos. Então, se você gosta dos vinhos chilenos, você quer entender um pouco mais desse país, fica aí e não perca, porque eu vou explicar tudinho. O Chile é um dos principais países produtores de vinhos do mundo. O mundo inteiro conhece os vinhos chilenos e o brasileiro mais ainda. E mesmo com tanta fama, é no grupo do Novo Mundo que o Chile se encontra, junto com a Argentina, Brasil, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, África, todos aqueles países que não estão na União Europeia. O Chile faz vinhos tintos, brancos, espumantes, variedades também de destilados com uvas. O Chile está localizado na América do Sul e é banhado pelo Oceano Pacífico. O clima é considerado mediterrâneo e tem influências maríticas bem fortes que vêm da Antártida. O país, desde 1994, tem uma denominação de origem que controla as regiões produtoras e é dividido em quatro regiões. São elas Conquivo, Aconcagua, Vale Central e Regiões do Sul. A Conquivo é a região mais alta, faz fronteira ali com o deserto da Atacama, mais em direção ao Peru. É uma região que produz mais uvas, principalmente para fazer o destilado pisco e produz poucas uvas para os vinhos de qualidade. É responsável apenas por 2% de toda a produção de uvas do Chile. A região do Aconcagua já é dividida em três sub-regiões. Aquele é o próprio nome, Aconcagua, que é uma das regiões mais antigas e tradicionais. E como uma região clássica e tradicional, a casta mais emblemática do país é a Cabernet Sauvignon ainda. Ela é responsável pelo menos por 50% de todas as uvas produzidas no país. Então, em Aconcagua você encontra bastante Cabernet Sauvignon. Já Santo Antônio e Casa Blanca são bem próximos em características. Estão próximas ao oceano, tem bastante influência marítima e, por ser uma região mais fresca, atrai bastante castas como Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir e Sirá. É aqui que essas castas, principalmente as brancas, se destacam e fazem os melhores vinhos que alguns produtores dizem. E a região central é dividida em quatro sub-regiões. Maipo, Mauro, Curicó e Rapel. E é exatamente no Vale Central que a gente vai encontrar os vinhos mais econômicos e mais comerciais. Principalmente provenientes de Maule e Curicó. Essas duas sub-regiões são responsáveis por Cabernet, Carmenelli, Sirá, Merlot e, principalmente, vinhos de cortes que são bem trabalhados nessas duas regiões. A gente não pode esquecer que o Chile tenta manter um padrão de qualidade, apesar de um vinho ou outro chegar no mercado brasileiro e alguns mercados estrangeiros com uma qualidade meio omitida no rótulo. Mas a gente acredita que os bons produtores tentam, sim, trabalhar honestamente com vinhos corretos. Maipo já faz bastante caber nesse avião. E Rapel, Carmener. Essas também são sempre as mesmas castas. E a última região é as regiões do Sul. É aqui que tem duas regiões chamadas Itatá e Biubi ou Itata. E essa região já é uma região nova. É uma região que está começando a se desenvolver. E eu, recentemente, tenho provado bastantes vinhos que são maravilhosos. É uma região que chove bastante, muito fresca. E, por isso, faz uma uva com uma maturação menor, com acidez mais alta, menos taninos, bem fresco. Para vocês terem noção de como é fresco o clima lá, no verão não chega mais do que 30 graus a temperatura. O que é bem difícil para uma maturação plena da uva. Então, para quem faz aquele vinho estilo francês, europeu, de clima frio, é ideal. Voltando a falar da legislação que criou a DEOR, Denominação de Origem, ela rege especificamente as regiões. Ela não rege o vinhedo especificamente, quantas plantas por hectare, a colheita, nada disso. Ela mede praticamente só se você está dentro daquela região que você denomina no seu rótulo. Também é obrigatório que 75% do vinho daquela garrafa, daquela safra que você está vendo ali, seja daquela uva que está determinada no rótulo e da safra daquele ano. Então, se o rótulo está Carmeneri 2016, ele tem que ter pelo menos 75% Carmeneri e 75% ser da safra 2016. Os outros 25%, o produtor pode brincar com outras uvas e vinhos até de outras safras. Normalmente, os produtores ficam com uma diferença de 85%. Os melhores produtores gostam de trabalhar com uma porcentagem maior do ano e da uva, que está no rótulo, e trabalhar com uma menor porcentagem, principalmente da uva, né? De outra uva para complementar, às vezes, um pouquinho, dar uma acidez melhor, dar um pouquinho mais de corpo. Então, a média dos produtores é 85% que a gente encontra nas fichas técnicas. Fique atento que nem sempre é um varietal ou monovarietal, como a gente chama quando você vê no rótulo. O que vai te dizer que é 100% daquele vinho, é somente a ficha técnica do vinho. Outra coisa que vocês precisam saber são os termos que vêm no rótulo do vinho, né? Reserva, Gran Reserva, Reserva de Família, Reserva Especial. São nomes que estão dentro da legislação deles, mas ela não tem especificação para cada um desses vinhos. Exige apenas que o vinho tenha passado por um estágio em madeira, não diz nem barrica, diz madeira, e também que tenha, como se diz, uma qualidade um pouco superior. Mas não é comparado o que é reserva privada, o que é um Gran Reserva. Não tem a legislação certinha como tem os vinhos espanhóis ou os vinhos de nomeação como italiana ou francesa, que também tem algumas regrinhas mais exigidas, como o teoropólico, provas de degustação, para ganhar determinadas classificações. Aqui realmente é o nome produtor que vai estipular o que ele considera aquele vinho. E olha bem, preste atenção, que o nome reservado não está na legislação, ok? Fique atento sempre a esse termo, eu já falei do vinho reservado em outros vídeos, vou deixar o link aqui em cima, aqui embaixo, depois vocês assistam. E por último a gente vai falar das novas legislações que estão sendo colocadas em prática para realmente emblemar o vinho chileno. Hoje é dividido nessas quatro regiões, como eu disse, em forma horizontal do país, mas agora querem dividir o país na vertical, em três regiões. A região da costa, que fica bem próximo ao mar, a região entre cordilheiras, porque você tem a cordilheira do mar e a cordilheira dos Andes, então ela fica ali no meio e você vai ter a região dos Andes. Essas três regiões divididas na vertical têm mais a ver com o terroir, com o clima, que cada uma dessas regiões tem influência. A região próxima ao mar, influência marítima, a região perto dos Andes, influência do frio, das montanhas das cordilheiras dos Andes e a região central, que é um imenso vale, que tem mais uma barreira, tanto do vento que vem do mar, quanto da cordilheira dos Andes. Então, eles querem fazer essa nova denominação, alguns produtores já estão colocando no rótulo essas denominações, e realmente mostram bem mais a característica, o terroir de cada região. Fica a dica quando você vê isso no rótulo, você já sabe que é a nova denominação que está sendo colocada em prática. E é isso, eu falei um pouquinho da parte técnica da produção dos vinhos chilenos, a gente sabe que Cabernet, Carmeneri, Merlot, são uvas emblemáticas dos vinhos tintos chilenos, nos brancos a gente vai ter Chardonnay, Sauvignon Blanc, normalmente o Chardonnay é trabalhado com madeira, o Sauvignon Blanc é trabalhado de forma mais natural, mas alguns produtores já estão pegando uma influência mais europeia, principalmente francesa, em trabalhar o Chardonnay mais natural, com menos madeira, mais fresco, e também o Cabernet e o Carmeneri de forma mais orgânica, biodinâmica, isso é uma influência muito forte nesse país, que não sofre com a filoxera, então consegue trabalhar melhor os vinhedos orgânicos, sem tantos produtos para manter longe as pragas, e a gente consegue encontrar esses rótulos já no Brasil, isso é bem legal, e eu sugiro que você experimente essas variedades, e o Chile obviamente tem um dos melhores enólogos do mundo, a gente está com o Marcelo Retamal, entre os 30 melhores enólogos do mundo, ele é o enólogo da Vinícola de Martino, que é um produtor que eu sempre estou falando, principalmente no meu Instagram, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu gostei aqui embaixo, compartilhe com os amigos, e quando você for tomar um vinho chileno, escreve aqui embaixo, diz qual foi o vinho que você mais gostou, qual o produtor, qual a uva, a gente também tem vídeos nesse canal falando das uvas, principalmente da Carmeneri, se você quiser saber um pouco mais a história do reaparecimento dessa uva, que foi no Chile. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.